Olá, estamos de volta com você a show na cozinha para mais uma receita rápida e prática. Vamos fazer hoje um risoto de frango, mas não é aquele risoto pobrinho que você quase não arranja a proteína, você cata, cata, cata e não acha. Vamos levar 2 kg de peito de frango, vamos levar coentro, cebola, pimentão, pimentas cultivadas no quintal, todas elas, vários tipos de pimenta, de biquinho, dedo de moça, tem várias pimentas aqui cultivadas no quintal. Alho, quiabo para complementar, mas é opcional, extrato de tomate, aí temos açafrão da terra, pimenta calabresa, afinal de contas eu sou malagueta, tem que ter pimenta, sal a gosto e o arroz. Para 2 kg de peito de frango eu vou usar 1 kg de arroz parborizado e 800 ml de água, tá? Vou dar uma limpada no frango, colocar na panela e aí a gente vai seguindo o vídeo. Detalhe, eu não vou usar óleo, porque eu vou deixar uma parte do couro do frango, tá? Acompanha com a gente essa receita.